Ações de conscientização e a criação de leis, como as que proíbem fumar em locais fechados e regulam a publicidade, fizeram com que o número de fumantes caísse nos últimos anos. Novos dados do Ministério da Saúde mostram que em 1990, quase 30% da população brasileira fumava. Em 2017, 10%. Curitiba, São Paulo e Porto Alegre são as capitais em que as pessoas mais fumam. Já Salvador, foi a capital com menor prevalência de fumantes. Se somados os gastos em campanhas, tratamentos e previdência, o cigarro custa para o governo quase 40 bilhões de reais por ano. Essa desconstrução também do cigarro como coisa boa, isso vem junto com esse processo mesmo de restrição do uso do cigarro e dos lugares de fumantes. E, recentemente, um impacto importante foi causado pelo aumento do preço do cigarro. Isso fez cair o consumo de cigarro nesse grupo, especialmente, que é o de menor poder aquisitivo, e também fez cair o consumo entre aqueles que a gente chama de grandes fumantes, aquele que fuma mais de 20 cigarros por dia. A Marildo faz parte das estatísticas. Depois de 35 anos acendendo cigarros, decidiu que não queria mais ser fumante. Procurou ajuda e há um ano não coloca um cigarro na boca. Alguns amigos pararam de fumar e eu falei, por que eu também não posso parar de fumar? Está na hora de parar de fumar, né? Já deu o que tinha que dar. E para parar de fumar, o Amarildo encontrou ajuda neste grupo no Distrito Federal. Aqui o tratamento conta com terapia e medicamentos, como adesivo de nicotina, e é todo feito pelo SUS. Grupos como esse estão espalhados em postos de saúde de todo o país. Sheila é coordenadora aqui há quatro anos e garante que consegue bons resultados não só com os pacientes que param de fumar, mas também na chamada redução de danos, ou seja, com aqueles que diminuem o consumo de cigarros. Ela explica que, com a ajuda, parar de fumar fica mais fácil. O grupo oferece o suporte nessa parte de adesivos, de medicação, o suporte médico e o suporte do enfermeiro também. Sozinha é muito difícil. Algumas pessoas conseguem, mas é a grande minoria, a grande maioria consegue com a ajuda do outro, de um grupo, de apoio que o ajude a passar por isso. A pessoa, primeiro, ela tem que saber que ela quer parar de fumar, porque se ela não tomar essa decisão, ela não vai parar de fumar. Eu posso dizer que é bem melhor ser um cigarro.